Olá pessoal, eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, desta vez trazendo para vocês mais uma dica do Excel. Como calcular o quinto dia útil no Excel de forma automatizada. Para calcular o quinto dia útil do mês, eu vou precisar aqui de uma tabela de feriados, então está aqui na coluna B. Vou precisar aqui das datas do mês, que eu coloquei na coluna D. E aqui eu vou colocar o número 5, porque eu quero o quinto dia útil. Vamos começar com o mês de janeiro. Então eu vou escrever aqui janeiro, barra 2017, vou dar enter. Automaticamente o Excel vai assumir aqui o dia 1º de janeiro de 2017. E na célula H4, eu vou colocar a fórmula. Então primeiro eu quero identificar o fim do mês anterior. Se nós estamos em janeiro, eu quero identificar o fim do mês de dezembro. Então eu vou usar a função fim mês, a data que está na célula G4, ponto e vírgula, menos 1. Então ele vai me dar o fim do mês de dezembro. Agora eu quero 5 dias úteis após o final do mês de dezembro, que vai ser no quinto dia útil do mês de janeiro. Vou usar a função dia, trabalho. Vou usar como referência o final do mês anterior. A isso eu vou acrescentar 5 dias úteis, que está aqui na célula F4, ponto e vírgula. E agora eu vou informar os meus feriados, para o Excel levar em consideração os feriados no cálculo dessa data. E vou fechar aqui a minha fórmula e dar o enter. Então o quinto dia útil do mês de janeiro vai ser o dia 6 de janeiro. Se eu mudar aqui para fevereiro, o quinto dia útil de fevereiro vai ser o dia 7 de fevereiro. Se eu mudar para março, o quinto dia útil de março vai ser o dia 7 de março. Se eu mudar agora para abril, o quinto dia útil vai ser o dia 7 de abril. E se eu mudar para maio, o quinto dia útil vai ser o dia 8 de maio. Então vamos conferir aqui. O dia 1º é um feriado. Então dia 2, 1, 2, 3, 4. Pula aqui o fim de semana, dia 8, 5. Então está demonstrado, através de uma única fórmula, como você pode calcular o quinto dia útil de qualquer mês. E aí, gostou dessa dica? Se você gostou, deixe o seu gostei clicando no joinha aqui logo abaixo do vídeo. Faça comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora quero te convidar para visitar o meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e como aplicar melhor o seu dinheiro. E também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas sobre empréstimos, financiamentos e investimentos financeiros de renda fixa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho